Olá, seguidores do canal Super Que Delícia! Mais uma vez, é um grande prazer tê-los conosco. Hoje eu vou ensinar a fazer uma maravilhosa massa para coxinhas, da série Coxinhas. Você vai poder usar essa massa para coxinhas doces e salgadas. Uma maravilha! Bom, eu quero lembrar você que os ingredientes, as quantidades e o rendimento desta receita você vai encontrar na descrição do vídeo. Quero lembrar você também que você pode ser membro do canal Super Que Delícia! Você já é seguidor do nosso canal e pode ser membro, pode ser parceiro, pode ser parceira e vai ajudar muito o canal, ok? Muito bem! Bom, então vamos lá para os ingredientes da nossa massa para coxinhas. Nós vamos usar a farinha de trigo e aqui nós vamos para a massa usar água. Mas, se você, por exemplo, for fazer coxinhas de frango, você pode usar a água que você ferveu o frango na pressão. Se não, pode usar água natural. Nós vamos usar ainda o leite integral, margarina. Vamos usar no tempero páprica picante, sal e caldo de bacon em pó. Eu vou usar o caldo de bacon, mas como eu já disse, por exemplo, se você for fazer coxinhas de frango, você pode usar o caldo de galinha, tá bom? Aí fica aí a seu critério. Tá certo? Muito bem, então vamos lá, vamos dar andamento, vamos fazer esta deliciosa massa para coxinhas. Muito bem, nós estamos aqui, então, no nosso fogão, já com a nossa panelinha e já colocamos a água aí. Eu vou acender o fogo, fogo alto. Nós vamos trabalhar com fogo alto. Lembrando mais uma vez a você, que se porventura você for fazer uma coxinha de frango, você pode usar a água que você cozinhou o frango na pressão, tá certo? Muito bem. Bom, então, enquanto o fogo vai trabalhando, eu vou colocar aqui o caldo de bacon. Eu não estou usando o caldo de bacon, mas você pode usar outro caldo também, tá bom? Você pode usar também tabletes de caldo de galinha. Vou colocar um pouquinho de páprica picante, olha aí. Fica um espetáculo isso aqui, olha só. O leite. E a margarina. Eu estou usando a margarina com sal, então, você vai jogar um salzinho aqui, mas vai tomar cuidado, você prova aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Lembrando que nós estamos em fogo alto. Você também pode não só se inscrever no canal, se ainda não é inscrito ou inscrita, pode tornar-se membro do canal, é só clicar no botão seja membro e você vai ser nosso parceiro ou parceiro. E também pode ajudar clicando no botão valeu, isso mesmo, você também ajuda e apoia o canal super que delícia. Eu continuo com fogo alto, tá bom? Deixa eu dar uma provadinha nisso aqui. Sensacional. Uma delícia, olha que espetáculo. O sabor é simplesmente sensacional. Bom, está começando a levantar aqui a fervura. E a gente agora vai trabalhar com o último ingrediente, que é a farinha de trigo. Bem, começou a levantar a fervura, e agora então nós vamos colocar a farinha de trigo. Bora lá. Aqui nós vamos ter que também fazer uma forcinha. E agora eu vou baixar o fogo, vou deixar no fogo mínimo. Se você gosta das receitas e é fã do canal super que delícia, torne-se agora mesmo nosso parceiro. Seja membro do canal. Você terá benefícios, tais como vídeos exclusivos e muito mais. Apoie e seja membro agora mesmo. Muito bem, olha aí, a massa já soltou do fundo da panela. Olha aí, prontinha. Agora, nós vamos tirar da panela e vamos deixar esfriar a nossa maravilhosa massa para as nossas coxinhas. Vou desligar o fogo e já já eu volto. Muito bem, eu tirei então a massa da panela para esfriar e coloquei aqui na bancada. Vou mostrar para você, você pode utilizar uma tabuinha de carne e você vai fazer, ó, um retângulo. Aí, ó, tá vendo? Um retângulo. Não precisa ser perfeitinho não, né? Tá certo? Aí, ó. Para você dividir em porções essa massa, tá bom? Nós vamos dividir em 15 porções. Vamos lá, olha só. Vou mostrar para você, ó. Você vai cortar aqui, ó. Tá vendo? Quem é bom de olho, vai acertar direitinho. Aqui, ó. Prontinho. São quatro cortes nesse sentido aqui, tá certo? Olha aí. E agora, dois cortes no outro sentido. Não se preocupe que não precisa ser uma coisa perfeita, né? Tá certo? Olha aí. Prontinho. Tá vendo? Bom, agora eu vou pegar uma porção dessa aqui, ó. Tá vendo? E vou fazer uma bolinha. Tá certo? Ó. Olha aí. Essa massa fica uma delícia. Espetacular. Ela é extremamente gostosa. Gostosa. Sensacional. Você vai ver. Faça e você vai ver. Aí, ó. Aí temos uma bolinha. E nós vamos fazer, então, 15 bolinhas. Para 15 coxinhas. Tá certo? Essa massa vai ser preparada para render 15 coxinhas. Olha aí. Tá vendo? Bom. Agora eu vou fazer o restante das bolinhas. E já já eu volto para te mostrar como ficou. Muito bem. Olha aqui que espetáculo as nossas coxinhas. Massa para coxinhas. Doces e salgadas. Da série Coxinhas. Bem. Eu quero lembrar você que você pode ser membro do canal Super Que Delícia. Você vai apoiar o canal. Vai ser nosso parceiro ou parceira. E vai ter os benefícios de membro do canal. Ok? É só você procurar aí o botão Seja Membro. e colabore com o canal Super Que Delícia. Bem. Olha que maravilha. Renderam 15 coxinhas. Tá bom? Muito bem. Se você gostou desta receita. Você clica no botão Eu Gostei. Deixa um comentário. E se você ainda não estiver inscrito ou inscrita no canal. Você se inscreve agora mesmo. Clica no botão Inscrever-se. E imediatamente você habilita o sininho e marca Todas. Para você receber todas as informações e notificações de novos vídeos e receitas. Se você quiser apoiar o canal Super Que Delícia. Clique no botão Valeu. E ajude o canal. Olha. Mais uma vez foi um grande prazer estar com você. Espero que você tenha gostado muito desta receita. Ok? E nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau.